Sou a Vila Nobre Igaia, do Porto. Mas vieste aqui ver o Benfica e és do Porto, como é que é isso? Sou o Benfica e do Porto. Ó, ó, ó. Ó, Dragão, Capainá, Heroísmo, 24 de Agosto, Bilão, Treinade, Lapa, Caralho e Miquelis, Casa da Musca, Francos, Ramalde, Vixo, Sete Bicas, Sonorahora, Futo Cucu, Custoias, Spauçade, Castinhos, Verdes, Peirarrubas, Alinadori, Virar o Pineiro, Munibur Sul, Munibur Centro, Minhello, Espada Tureça, Braciela, Abre, Isso é o que é, as tuas ruas? Abre, Assurara, Santa Clara, Vila do Conde, Altopega, Porto Freunas, São Marás, Pobrecinho, a Metropoto! Olha, então, escuta lá, o que é que tu queres dizer para as pessoas lá da Europa? As pessoas na Europa, não, não, um abraço, um abraço! Então vá! Olha, 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 vou falar da linha, do Dragão ao aeroporto? Do Dragão? Tu vieste também, fica e ieste do Dragão. Vou falar do Dragão ao aeroporto. Dragão, Capa e Ná, Epa, não vais falar isso. É pouco, é pouco. Epa, isso não, pronto, já chega.